O que horas vai ser? Começa já. Oi, eu quero comer. Oi, eu quero comer. Se você não comer, eu quero comer. Eu quero comer. Você quer ver? Eu quero. Oi, eu e minha neta. Dá um beijo no voo, dá. Ah, que bonito. Dá mais um, mais um. Agora sai. Mais um beijo no voo. Aê, coisas bonitas. Agora vamos ver, peraí, vamos ver.